E aí, JMS trazendo mais uma gameplay dessa vez, jogando o jogo do One Piece, esse que foi o último que fizeram. Faz um tempão que eu tava tentando jogar esse jogo, só que quando lançou, eu só consegui jogar uma vez, e o Cloud Games fechou, eu tentei gravar, mas deu um erro na gravação, e depois eu não consegui mais jogar, que o Cloud Games deixou fechado, mas agora ele tá aberto, e agora vocês podem estar jogando aí no Cloud Games normalmente, vocês podem fazer uma conta VIP e jogar por mais tempo, eu pretendo fazer uma série desse jogo, vou estar postando vídeos de 10 a 15 minutos, ele é um jogo focado na temporada do Ace, quando o Ace tá preso pela marinha, e o vai resgatar, então vamos lá, lembrando que as legendas que aparecem em português foi eu que coloquei, beleza? 4 6 Novas Getsaren 8 E ai, que يos anda faz, vai ver as luz normalmente da músculo!! 3 8 tiger 9 1 Getsaren Lila Sistra 7 2 4 E aí? É isso aí! Ele está! Ele está! Não é que a cara está aqui! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Não! O que é isso? É isso aí! Muito bem! Muito bem! Beleza! Começou aqui! No começo é só um tutorial, ele vai mostrar aí alguns comandos simples de ataque de defesa. Para quem nunca assistiu One Piece, eu não sei se vocês vão gostar dessa série, mas eu pretendo continuar essa série porque é uma coisa que eu gosto. Então vai ser para os inscritos que gostam de One Piece e para que cheguem mais novos inscritos que curtam as mesmas coisas que eu curto aqui no canal. Beleza! Então, vamos lá! Eu estou fazendo aqui alguns comandos básicos. No começo, se você for jogar esse jogo, vai ser meio complicado para fazer essas coisas aqui porque está tudo em chinês. E ele manda você fazer alguns comandos simples. Mas eu vou estar aqui mostrando o vídeo, então, caso você tenha dúvida, é só você assistir o vídeo aqui que você vai estar sabendo, beleza? É... Para quem nunca assistiu One Piece, eu recomendo bastante, tá? É um anime muito bom mesmo, apesar de ter vários episódios. Eu mesmo só acompanho porque eu assisto desde pequeno. Mas caso vocês tenham tempo aí nas férias, eu recomendo muito que vocês assistam, beleza? Bem, eu vou continuar aqui fazendo o tutorial. É... Falando em relação ao jogo agora, eu gostei muito desse jogo. Na minha opinião, é o maior jogo de One Piece de luta, tá? Focado em luta. É... Tem outros jogos também do One Piece que é muito bom. Que é... É... Da saga... Da primeira saga mesmo do One Piece. Ele segue a história do começo. É o One Piece Kaisoukoum Sou 1, 2 e 3. É muito bom também, eu recomendo. Inclusive tem o Kaisoukoum Sou 3 do Cloud Games. Falando aqui do jogo em si. É... Gostei bastante dos efeitos que eles colocaram. Ficaram muito mais bem feitos. É... Em relação aos ataques do Luffy aqui. Ficaram muito mais bonitos do que os outros jogos que fizeram. A única coisa que eu não gostei foi da câmera. Que ela tá meio estranha. Ela tá... Meio... Reta. Ela não se move muito a câmera. Ela fica só em uma posição toda hora. E... Isso incomoda um pouco. Mas... Isso é só uma questão de costume, tá? Depois que eu jogar muito... Eu vou me acostumar e vai... Fluir de boa. Eu tô ficando rouco aqui. Não sei se vocês estão percebendo aí. Porque eu tô meio gripado, tá? Então se vocês não entenderam alguma coisa, me desculpem aí. Porque... Eu tô ficando rouco, beleza? Então é isso aí. Eu vou... Já fiz aqui os comandos. E agora é só derrotar aqui o Kokundane. Para dar continuidade. Bem... A partir de agora eu vou focar mais em gameplay. Aqui no canal. Vou começar a fazer algumas... Gameplays editadas. Pra ficar mais engraçado. É... Porque eu já fiz muitos... Vídeos de... Tutoriais. Aqui no canal. E já tá... Praticamente tudo explicado. Sobre o Cloud Games. Só vou fazer mais algum vídeo aí. É... Falando algumas coisas em relação ao... E... Ao Cloud Games em si. Tá? Eu vou estar postando aí essa semana. Mas... Eu pretendo focar mais em gameplays. Editadas. Engraçadas. E em séries agora. Beleza? Então eu vou matar aqui o Kokodine. E vamos ver aí no que é que... Venha aqui para dar o seu cara. Vou matar aqui. Demi. Ninguém saiu de si. Vai hoje em casa. É... Dois que sabe como o seu cara? Não é que eu sou. O meu cara não posso tomar aqui. Eu sei que eu sei. Você é um cavalo de streaming. Eu sei o que eu sou. É um cavalo de mim. Outro que eu sou. Eu sou de ser meu pro resto. Vai ter muito tempo todo. Se você me derrubar, eu não sei se não me derrubar, não me derrubar! Isso é o que eu quero fazer! Ace é o que eu me助que! Isso é tudo bem morto, não é? Sengoku-san... Gronda! Pena que no anime eles censuraram várias coisas, mas pra quem assistiu anime e não leu mangá, eu recomendo que vocês leiam o mangá, tá? Porque teve muita diferença, eles censuraram muitas coisas que tem no mangá. Eu só vou fazer mais uma missão e aí eu encerro o vídeo, tá? Fique até o final do vídeo que tem uma surpresa no final lá, em relação a parceria do canal. Então fique lá até o final do vídeo pra vocês estarem vendo aí, beleza? E aí Agora eu vou lutar contra o Smoke Eu acho que agora eu vou fazer os especiais, eu acho. Ó, tá aqui embaixo. Eu posso apertar LB, X, LBY e LBA. Nossa, ficou muito massa cara, tá muito massa os efeitos aqui nesse jogo. Agora eu tenho que apertar LBA. Então deixa eu não fazer, velho, tá atacando aqui. E LB, esse aqui é ataque normal, isso aqui não é especial não. Ali é só quando termina e aparece aquela animação ali. Agora eu tenho que apertar aqui LBA. Beleza, LBA eu acho que é só o Bazooka. Agora... Ah, tem um modo, eu tinha esquecido disso. Tem um ataque especial no modo que ele se transforma, né? No caso aqui é o Guia... Secondal. Tem que apertar de novo pra fazer o especial. Olha, ficou pequeno. Ah, voltou normal. Cara, ficou muito massa o ataque aqui. Né, vocês viram aí. Tá muito bem feito mesmo, os efeitos, o gráfico. Tá muito bem feito. Vou logo matar aqui o Smoke. Pelo que entendi, eu tenho que se transformar apertando R3. E eu tenho que apertar R3 de novo pra fazer o ataque especial, mas tem que estar com a barra cheia ali. Eu acho. Vamos matar logo aqui pra ver o que que vai acontecer. Você, eu tenho certeza que vai vir aqui. Isso é... A minha irmã. Sim. A minha irmã! A minha irmã! Obrigado! A minha irmã! 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 O brócolis vai contar pra vocês! Beleza? Fui! Hoje vou estar jogando esse jogo que parece ser bem fácil. O jogo começa com o protagonista andando pé. com paz eSA. Tchau! 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 Tchau!